Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Igor, eu sou clínico formado pela Santa Casa de São Paulo e hoje eu vim mais uma vez com vocês aqui na Médula para a gente fazer o Dicas de Última Hora para o R3 de clínica médica da prova do Dante. Galera, então já fiquem confortáveis, sejam muito bem-vindos. Agora a gente vai revisar alguns pontos específicos que podem ser justamente o que faz diferença na tua prova de amanhã para você ganhar aquela questão que pode ser o teu diferencial, tá bom? Galera, lembrando, a gente sempre vai soltar esses vídeos de dicas de última hora próximo, aí nas vésperas das provas, justamente para ser aquela coisa para ficar aqui no fundo da tua mente, no teu subconsciente e te ajudar a pescar aquela questão, tá? Galera, pontos importantes aqui da prova do Dante. Primeiro de tudo, como vocês sabem, trocou de banco esse ano, um pouquinho difícil da gente prever para saber como é que vai ser a prova, tá? Eu vou revisar aqui com vocês dois temas que a gente acha que são de relevância especificamente para o Dante, mas a gente já soltou alguns vídeos de dicas de última hora para outras provas que já tiveram. Teve vídeo para o Enari, teve vídeo para o Einstein, teve vídeo para o Unicamp, teve vídeo para o Ospi Ribeirão, que enfim, eu não vou repetir os temas aqui, mas que são potencialmente temas que podem cair nessas provas, tá? Então vale muito a pena dar uma olhadinha, botar no vezes dois naquele vídeo do Unicamp, naquele vídeo do Ospi Ribeirão, porque por exemplo, coisa que eu revisei para o vídeo do Ospi Ribeirão, caiu duas, três, quatro questões na prova do Unicamp. Então, o fato de eu revisar para uma prova não quer dizer que não vai cair na outra, às vezes vale a pena dar aquela olhadinha. Beleza, galera? Vamos então para o nosso primeiro tema para a prova do Dante. Eu trouxe aqui para vocês, para a gente revisar um pouquinho sobre ICFEP, insuficiência cardíaca de inflação e digestão preservada. Bora lá! Primeiro de tudo, qual que vai ser a definição? Qual que vai ser aquele paciente que a gente vai pensar que ele pode ter ICFEP? É um paciente que tem clínica, sintomas de insuficiência cardíaca, mas que você faz um ecocardiograma e ele vai ter uma fração de digestão maior do que os 50%, certo? Os sintomas que esse paciente vai ter vão ser justamente aqueles clássicos, dispneios esforços, dispneia paroxística noturna, ortopneia, fadiga... Então, sintomas clássicos de IC, beleza? Outros achados mais específicos para insuficiência cardíaca de inflação e digestão preservada é que muitas vezes esses pacientes vão cursar também com hipertensão pulmonar e também com disfunção diastórica, tá? Inclusive, até um tempo atrás se dizia que era a insuficiência cardíaca que tinha disfunção diastórica seria a de inflação e digestão preservada. Hoje a gente sabe que é uma abordagem um pouquinho mais sindrômica. A gente pode fazer o diagnóstico em pacientes que não necessariamente têm disfunção diastórica, apesar disso muitas vezes estar presente, tá bom? E justamente o diagnóstico da ICFEP vai ser muitas vezes baseado em score, tá? A gente tem alguns scores para fazer esse diagnóstico. O que é mais utilizado, o que é um pouquinho mais acurado é justamente o que eu coloquei aqui para vocês. O H2FPF, enfim, se tiver alguma maneira de falar isso aí de comprido, enfim, vocês me corrijam, mas o H2FPF, tá? Vai ser um score que vai ter justamente essa abordagem que eu falei para vocês, que é uma abordagem sindrômica, tá? De maneira geral, se o paciente não pontuar, você exclui que ele tem ICFEP, tá? Se ele tiver uma pontuação intermediária, você vai ponderar com outros exames, com avaliação clínica e principalmente excluindo outras causas, se ele tem ou não essa insuficiência cardíaca de inflação e digestão preservada. E se ele tiver um score mais alto, aí a gente tem uma acuraça maior para dizer que ele tem essa IC, tá bom? Mas o que é esse score? Enfim, o que ele avalia, tá? Eu coloquei aqui para vocês nessa tabela, enfim, a tabela do score e o que cada item dele vai pontuar, tá bom? Então, o H2 vai ser para o peso e para a pressão, certo? Então, se a gente tem um paciente com IMC maior que 30 ou que tem uma hipertensão com controle um pouquinho mais difícil, que precisa de 2 ou mais antipertensivos, vai ter uma pontuação de 2 ou de 1, certo? O paciente que tem FA, seja persistente ou paroxística, já vai pontuar 3. O paciente que já tá com hipertensão pulmonar vista no ECO, com APSAP maior do que 35, vai pontuar 1. O paciente que é idoso também, só por isso ele já pontua. E o paciente que tem um aumento das pressões de enchimento, que foi visto no ecocardiograma, aí vai pontuar 1 também. Bom, galera, eu acho difícil que isso caia na prova de vocês, pedindo para vocês calcularem o score, tá? Assim como, por exemplo, cai uma questão de neutropenia febril, ele não vai te pedir um máscara daquele paciente, tá? O que isso aqui pode ser cobrado para vocês, é para vocês entenderem que é um diagnóstico que muitas vezes ele é sindrônico, tá? É um diagnóstico que você pesca uma coisa ali, pesca uma coisa aqui, pesca uma coisa ali e aí você consegue fechá-la, certo? Às vezes cai no enunciado, ele te dá várias informações soltas e você pegando uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, você consegue chegar lá, tá? Então, o que mais para vocês terem, vocês já terem ouvido falar, está aqui no fundo da cabeça, que esses fatores que a gente avalia, eles podem contribuir para a gente dizer que o paciente vai ter IC, tá bom? Então, voltando aqui para a gente falar um pouquinho sobre aqueles pacientes que ficaram no meio do caminho, tá bom? Quando é muito alto ou muito baixo o score, é mais fácil, tá? Às vezes eu nem preciso do score para esses pacientes, porque se ele tem tudo, beleza, eu não vou precisar apontar, não vou precisar parar para revisar o score para ver se ele vai fechar critério. E se ele não tem nada, aí eu também já vou excluir. Mas aqueles pacientes que ficam no meio do caminho, é aquele paciente que eu tenho que dar um passinho atrás, parar, pensar e avaliar. Hum, será que ele realmente tem IC? E se a minha suspeita ainda assim foi de que IC é o que está causando os sintomas dele, aí eu paro para, no primeiro passo, pedir um BNP, tá? Que na maioria das casas vai ser o fator que vai definir ou não esse diagnóstico, tá bom? Então, se ele vier alto, beleza, os sintomas desse paciente muito provavelmente são decorrentes da ICC. E aí eu vou passar para o resto da abordagem. Se ele vier baixo e ainda assim eu tiver uma suspeita clínica muito alta, aí eu posso ponderar, pedir um CAT direito para eu medir essas pressões de enchimento. Seja no repouso, seja no estímulo físico, tá? E aí se eu tiver aumento dessas pressões, por exemplo, se eu tiver uma pressão de oclusão da artéria pulmonar maior ou igual a 15, aí eu posso fechar o meu diagnóstico. Mas isso aí vai se limitar mais para pacientes que você tem uma suspeita clínica muito alta, tá bom? Passando agora, pessoal, para o tratamento da ICFEP. Tem alguns pontos aqui muito importantes para a gente frisar com vocês, tá bom? Então, primeiro de tudo, a gente não tem até hoje um tratamento específico que melhore mortalidade, tá? Essa é uma das áreas da cardiologia que está saindo estudo assim, estudo atrás do outro. Então, pode ser aqui nos próximos anos isso muda, mas até agora a gente não tem nenhum desses tratamentos que eu vou falar para vocês que beneficie a longo prazo diminuição de mortalidade. O que eles beneficiam, na verdade, é melhora funcional, ou seja, melhora sintomática e diminuição no risco de hospitalização desses pacientes, beleza? Consequentemente, o principal vai ser eu fazer uma avaliação global desse paciente, ver todas as comorbidades que ele tem e ver se ele está com o tratamento otimizado dessas comorbidades, tá bom? Como vocês viram, é uma abordagem sindrômica. Esse paciente tem outras doenças que muitas vezes estão contribuindo para essa ICFEP, tá? Então, um paciente que é obeso, um paciente que é hipertenso, um paciente que muitas vezes é diabético, ele tem uma hipertensão pulmonar. Então, você tem que tratar especificamente cada uma dessas e uma vez que você já esteja com esse tratamento otimizado, que é o que vai a longo prazo melhorar a mortalidade, aí sim você vai pensar em adicionar alguma droga específica para a ICFEP ou trocar alguma droga especificamente pensando no benefício de sintomas ou de risco de hospitalização da ICFEP. Beleza, então dito isso, vamos aqui para a primeira população de interesse, tá? Aqueles pacientes que têm IC, que estão, enfim, sintomáticos, estão na classe funcional NERA2 e NERA3, consequentemente vão ter um BNP mais alto, tá bom? Com base nos estudos aqui que eu listei para vocês, no Emperor, no Soluist e no Preserved HF, a gente teria, para esses pacientes, um benefício de colocar um inibidor do SGLT2, tá? Levando em consideração que todas as outras comorbidades deles já estariam compensadas, tá bom? Fora isso, se ele tolerar, a gente também, pelo estudo TopCat, a gente pode adicionar a esperanolactona, tá? Lembrando, novamente, galera, que esses estudos, eles... Se a gente for analisar desfechos combinados, às vezes eles até melhoram. Ah, eu melhorei risco de hospitalização e mortalidade junto, e isso tem relevância estatística, mas especificamente um ou outro, especificamente para a mortalidade, a gente não conseguiu ainda, tá? Passando agora, pacientes que são diabéticos, você já está com o tratamento todo otimizado, ele já está bem controlado na parte do diabetes, se for factível, se o paciente tiver condições de comprar, se ele não for ter efeitos colaterais muito importantes, não for começar a ter etude, repetição, enfim, se ele conseguir usar, vale a pena a gente trocar para o inibidor do SGLT2. E para o paciente que é do retinal crônico dialítico, já está com o tratamento antiproteinúrico otimizado, está fazendo uso de umbrá, já está otimizado, a dose está boa, a gente pode ponderar, se for factível, se ele tolerar, se ele tiver um potássio bom, adicionar a esperanolactona. Beleza, galera? Eu coloquei aqui para vocês, então, só para a gente relembrar e a gente botar um do lado do outro, que fazer a diferença do paciente que tem ICFER, do paciente que tem ICFEP e do paciente que tem aquela insuficiência cardíaca de fração de gestão intermediária ou levemente diminuída, que vai ficar aí entre 40% e 49%, tá bom? Então, o paciente que tem ICFER vai ser principalmente aquele que vai ter a disfunção sistólica, ele vai ter alterações estruturais, mas ele vai predominar uma disfunção sistólica, tá bom? Em todos eles a gente espera um BNP elevado, nesse aqui a gente vai esperar a disfunção sistólica, nos outros dois a gente vai esperar mais um componente de disfunção diastônica, tá bom? Para fazer o diagnóstico, os dois primeiros, a gente vai focar principalmente em clínica e no achado ecocardiográfico, que vai ser o dia de régua que vai bater o teu martelo, tá bom? Enquanto que na ICFEP a gente vai ter aquela abordagem sindrômica e a gente vai utilizar os escórios para fazer o diagnóstico, tá? E o tratamento da ICFER e, assim, com um grau menor de evidência, mas para IC de fração de gestão intermediária também, a gente vai ter para usar aquilo que vocês já estão carecas de saber, então, ECA-BRA, beta-Block, espirono, mais recentemente inibidor de LCG-LT2, tá? Enquanto que na IC de fração de gestão preservada, a gente vai ter que tratar as comorbidades, compensá-las bem e a gente pode fazer o uso de inibidor de LCG-LT2, pode fazer uso de espironoactona, a gente pode fazer o uso até de análogo de LP1, com menos estudos que esses dois, mas que também, assim, está entrando no radar mais recentemente. Beleza, pessoal? Vamos passar agora para o segundo tema que eu trouxe aqui para revisar com vocês. Um tema que a gente teve uma atualização específica esse ano e é por isso que a gente acha que tem possibilidade que ele caia, tá? Vou dar uma pincelada em SARA como um todo, em síndrome do desconforto respiratório agudo como um todo, mas eu vou dar um foco um pouquinho maior na parte que eu quero comentar com vocês, tá? Então, começando. Por definição, tá? O que é SARA? O que é estreme do desconforto respiratório agudo? Vai ser uma condição que a gente vai ter uma injura pulmonar inflamatória aguda, difusa bilateral, tá? E que a gente excluiu que tenha uma causa cardiogênica para esse edema, tá bom? É uma condição que o pulmão fica muito inflamado, consequentemente ele fica muito demaciado, e você excluiu que seja um edema agudo de pulmão cardiogênico, hiperviolêmico, por exemplo, tá? Classicamente, para a gente diagnosticar SARA, a gente vai ter os critérios de berlin, tá bom? Quais que são eles? Eu acho que vocês com certeza já ouviram falar, mas que vale a pena a gente relembrar, porque às vezes isso não está tão fecho, tá? Primeiro de tudo, eu tenho que excluir outras causas, tenho que excluir essa parte cardíaca, tenho que excluir essa becarga bulêmica, tenho que excluir massa, meta de qualquer neoplasia que ele possa ter, enfim, outras causas mais prováveis para esse desconforto respiratório, tá? Segundo, eu tenho que ter um nexo temporal, ou seja, eu tenho que ter os sintomas dentro de uma semana do insulto que os causou, tá bom? Ah, o paciente está com uma pneumonia broncoaspirativa. Ah, mas ele fez a pneumonia broncoaspirativa tem três semanas. Faz sentido ele ter uma SARA por causa disso agora? Não, então eu tenho que ter um nexo temporal, tá? Ou se ele teve um insulto há mais tempo, ele teve pelo menos uma piora desses sintomas nos últimos sete dias, tá? Depois, a gente tem que ter evidência por imagem de que ele tem essa disfunção, tá bom? E aí pode ser tanto no raio-x quanto na tomografia e tem que ser bilateral, tá bom? Aquele infiltrado bilateral. Quarto, a gente tem que ter uma piora de oxigenação, que é definido principalmente pela relação PF. Quanto que esse paciente está recebendo de oxigênio, quanto que esse paciente tem na gasometria arterial no PO2, tá bom? E, por último, a gente tem que ter um nexo clínico, um nexo de causalidade, mesmo que faça sentido do paciente desenvolver uma SARA. Ou seja, eu tenho que ter uma condição que cause SARA. O paciente tem que estar séptico, tem que ter uma pneumonia aspirativa, tem que ser um poli-trauma, um grande queimado, ou a pancreatite, tem que ter sido resgatado de um incêndio e inalou muita fumaça, ou tem que estar fazendo uma reação transfusional, alguma coisa nesse sentido. Pode ser um COVID, alguma coisa assim, tá bom? Então, esses aqui são os critérios que a gente classicamente usa e usar para definir SARA. Por que eu trouxe isso para a gente discutir hoje? Porque esse ano, 2023, a gente teve uma atualização pela Sociedade Americana Tórax, e algumas coisas foram, não é bem assim mudadas, mas elas foram incluídas e a gente pode ter uma visão diferente para fazer o diagnóstico de SARA, que, outrora, só com esses critérios, às vezes a gente não conseguia fechar. Então, 2023, primeiro de tudo, para os pacientes em ventilação mecânica, a gente continuou usando esses outros critérios, continuou usando os critérios de Berlim, mas o que mudou principalmente foi para os pacientes que não estão em ventilação mecânica. Aqueles pacientes que agora, depois, com a pandemia, a gente conseguiu ter uma abordagem melhor com catéter de alto fluxo, com venia intermitente, com outras medidas que, às vezes, evitam desse paciente chegar apesar de ventilação mecânica. Tá? Então, primeira coisa que ele trouxe, a possibilidade de a gente classificar SARA sem ser com a relação PF, a gente utilizando a saturação dividida pela FIO2, tá? Então, às vezes, esse paciente não tem gás arterial, não está disponível, enfim, a gente pode fechar SARA sem coletar esse gás, tá? Segundo, a gente tem agora a possibilidade de incluir esses pacientes que estão fazendo VNI, estão no CNAF, e se eles estão com um fluxo um pouquinho mais alto, um fluxo de 30 litros por minuto, tá bom? Então, coisa que antes eu não conseguia, eu só conseguia incluir esses pacientes se eles estivessem aí no BIPAP, ou se eles estivessem em ventilação mecânica, com uma PIP aí maior do que, maior ou a 5, para eu ter realmente aquela classificação de 200 a 300, 200 a 100, e menor do que 100 para classificar SARA em grave, moderada e leve, tá bom? Então, isso aqui é uma grande novidade para a nossa definição, tá bom? E, por último, agora a gente tem também a possibilidade de usar o ultrassom pulmonar, uma coisa que já estava vindo até um pouquinho antes, uns 4, 5 anos atrás, isso já estava em voga, mas agora foi incluído também pela ATS, da gente não precisar fazer uma imagem de raio-x, de tomografia desse paciente, para defini-lo como SARA. A gente pode, num cenário em que tenha a menor disponibilidade dos exames de imagem, fazer esse diagnóstico com o ultrassom pulmonar também, beleza? Beleza? Coloquei, galera, para vocês verem aqui, uma tabela que basicamente ela vai resumir isso que eu acabei de falar, tá? O tempo de instalação continua de 7 dias, certo? A questão do nexo causal, do edema pulmonar, da inflamação no pulmon, continua na questão de você ter que excluir outras causas, tá? O que mudou aqui, na parte de imagem, é que agora a gente consegue fazer a imagem pelo ultrassom, como eu disse para vocês, a gente obviamente tem que excluir que a hipoxemia seja decorrente de alguma outra causa, mas a gente consegue fazer o diagnóstico com o ultrassom de pulmão. E, na definição da hipoxemia, a gente tem a possibilidade, nos pacientes em ventilação mecânica, de usar o PF da maneira como a gente fazia antes, certo? Então, aquele 100 a 200, menos do que 100, entre 200 e 300. A gente tem a possibilidade aqui de usar o cateter nasal de alto fluxo, se ele estiver a 30 litros por minuto ou mais do que isso. E a gente tem também a possibilidade de aferir, de avaliar essa hipoxemia num paciente que tem aquela reação de saturação de oxigênio sobre FO2 menor ou igual a 315, tá bom? Galera, passando agora para a gente comentar um pouquinho sobre o manejo, dar uma pincelada, tá bom? Principalmente falando daqueles pacientes que ficam mais graves, aqueles pacientes que precisam ser intubados, precisam ser colocados em ventilação mecânica. A gente tem que priorizar para esses pacientes justamente a ventilação protetora. Então, ventilá-lo com um volume corrente, mais ou menos de 6 ml quilo, tá? Para vocês gravarem o número grave em 6, praticamente pode ser aí entre 4 e 8, mas via de regra a gente mira no 6 e vai ajustando conforme o paciente responde, tá? Uma pressão de platô menor do que 30, uma driving pressure menor do que 15 e uma PIP otimizada, seja pela estratégia que você decidiu usar. Seja você titulando a PIP, seja você usando PIP Table, enfim, que for a sua rotina, tá? E que vale a pena a gente comentar também ainda disso. Lembrar que a fórmula da driving pressure é justamente a pressão de platô subtraída pela PIP, certo? Que é para a gente calcular esse volume corrente aqui de 6 ml quilo. A gente vai usar o peso predito, lembrando que tem uma fórmula de peso predito para homem e uma fórmula de peso predito para mulher, tá? E que nesses pacientes, muitas vezes, para a gente ventilá-los com esse volume mais baixo, a gente acaba deixando o paciente com uma dose respiratória, tá bom? Só que nesses pacientes é tão importante que eu deixe ele dessa maneira na medida do possível que a gente consegue tolerar as doses respiratórias com o pH um pouquinho mais baixo, tá? Então, via de regra, até 7.2 de pH para a dose respiratória, a gente consegue manter dessa maneira sem eu ter que aumentar muito a minha frequência respiratória, sem eu ter que fugir muito dessa ventilação protetora, tá bom? Justamente eu estou falando isso porque um dos fatores preditivos de pior prognóstico nesse paciente com sáraba é ser justamente uma dose respiratória refratária, tá? Até mais do que esse paciente que fica super hipoxêmico, a gente vê que aquele paciente que está com uma dose respiratória ruim, que está com aquele pulmão muito duro, ele é aquele paciente que realmente vai mal, vai pior do que os outros, tá bom? Para aqueles pacientes que estão refratários, essas medidas que eu falei para vocês, para a gente dar uma pincelada aqui um pouquinho mais rápida, a gente tem a opção, se ele estiver muito assincrônico, se ele estiver, assim, você não estiver conseguindo otimizar a ventilação dele, estiver fazendo duplo disparo, estiver fazendo muita assincronia, você tem a opção de usar um bloqueador neuromuscular, não é rotina em todo mundo, mas para esse substrato de pacientes ele é benéfico, tá? Se você tiver um paciente que esteja hemodinamicamente estável, com uma dose de vasopressor um pouquinho mais baixa, se você tiver como monitorizar esse paciente com uma pressão invasiva, se você tiver uma equipe treinada e um serviço que esteja acostumado a fazer isso, você tem a possibilidade de ventilar esse paciente em posição prona, justamente para você pegar aqueles alvéolos que estão mais atrás, para você conseguir recrutá-los e ventilá-los melhor, tá? E para pacientes que são refratados a todas essas medidas, a gente tem aquelas medidas de resgate, óxido nítrico como vaso, como dilatador, óxido nítrico inalatório, né, como dilatador, principalmente para aqueles pacientes que têm algum grau de disfunção de câmaras direitas associado, tá bom? E para aqueles pacientes que estão muito hipoxêmicos, é aquele paciente que fica pelo menos 3 horas com um PF menor que 50, 6 horas com um PF menor que 80, ou aquele paciente que tem uma situação respiratória com pH menor do que 7,25, mais grave, que tem um PCO2 assim mais alto, maior que 60, que você já otimizou a ventilação dele, você tem também a opção de botar esse paciente em ECMVV, tá bom? Galera, era isso que eu queria passar para vocês aqui do Dicas Prudantes, lembrando, dê uma olhada nas dicas, dê uma olhada nas dicas anteriores, a gente não tem muito bem, assim, uma ideia tão boa como que vai vir essa prova, já que é o primeiro ano, mas tem muita coisa aí que a gente revisou, além disso que a gente falou agora, que vale muito a pena para vocês darem uma olhadinha. Bom, galera, desejo para vocês toda a sorte do mundo, boa prova!